Em uma cerimônia na escola militar Tiradentes com a presença de algumas autoridades o deputado estadual Eliseu Nascimento entregou para a polícia militar 30 pistolas Glock Hoje o policial militar aqui do comando regional 10 irá trabalhar com a pistola de última geração a pistola Glock calibre 9mm que irá atender a todas as cidades que compõem o comando regional 10 e que com certeza o trabalho que esses policiais mesmo com pouco efetivo já tem sido de grande valia agora será muito mais Portanto, deputado Sargento Eliseu Nascimento tem agora outras missões pela frente a esta região como as emendas que já estão em tramitação construção da academia para a população através do comando aqui da polícia militar de Confresa Teremos ainda o trabalho através de armamento longo, fuzil, metralhadora que também está em processo de aquisição equipamento de proteção individual a esses policiais Enfim, são vários atendimentos nossos voltados à segurança local Ainda teremos aí outros projetos para a região a concretizar mais adiante Portanto, dia de muita felicidade agradecer ao tenente coronel Rodrigues, comandante do comando regional Tenente coronel Escolástico Policial militar bem armado é cidadão de bem muito mais protegido O comandante regional explica a importância de receber essas novas pistolas Hoje os policiais, na pessoa do Major Cazu, representante da Rotam, vieram habilitar os nossos policiais ao uso e emprego do efetivo equipamento Que é um equipamento mundialmente conhecido como um material de ponta de qualidade ímpar Tanto no desempenho quanto no uso diário, na manutenção E nós temos aí outros equipamentos que vão chegar também com emendas parlamentares do deputado Eliseu Como submetralhadoras, fuzis, equipamento para treinamento na questão de atividade física Todavia, é com grande satisfação que chega essa primeira etapa Ela consegue satisfazer grande parte do nosso trabalho diário Todas as unidades serão contempladas do nosso comando regional Da força tática ao comando lá de Espigão, de Novo Santo Antônio, de Alto Boa Vista Todos receberão a pistola Glock para o emprego do serviço diário O prefeito Rônio Condão também participou do ato da entrega das pistolas Então, parabenizar aí o governador do estado por seu trabalho Enfim, distribuindo à Polícia Militar um instrumento de trabalho de qualidade Então, parabéns aí, mais uma vez, por tudo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí